E esse vulcão, se realmente entrar em erupção, pode provocar uma explosão com um tsunami que gera ondas até o litoral do Brasil, sobretudo na Bahia. Quem é que tá lá na Bahia, por favor, acompanhando o destobramento? Henrique Terra, um tsunami, todo mundo conhece de tragédias lá na Ásia, também de filme, geram ondas altíssimas e que podem alcançar até 770 km por hora e chegar ao litoral brasileiro. Você que tá aí na Bahia, é claro que não há motivo de pânico, mas todo mundo fica com a pulga atrás da orelha, fica preocupado. Quer se prevenir de alguma maneira? Quer saber se as autoridades aqui do Brasil estão de olho? Como é que está essa notícia do possível tsunami, da possível erupção desse vulcão lá da Espanha, no ponto mais próximo da costa brasileira, 4.400 km? Pro tsunami isso não é muito, pelo que os especialistas estão dizendo. O Brasil pode realmente atingir, é uma realidade, pode atingir o Brasil, mas a chance é pequena. Chance pequena, mas existe. Como é que tá essa notícia aí na Bahia, os especialistas, as autoridades? Pois não, Henrique Terra, boa tarde. Muito boa tarde, Bate, boa tarde a todos que acompanham o Cidade Alerta. Repercutiu logo cedo, assim que ganhou o noticiário, muita gente preocupada. Só está faltando chegar um tsunami na Bahia. O nível de alerta é considerado 2, moderado. Ou seja, quando ele chegar no nível 4, aí sim é algo que está muito próximo de acontecer. Mas esses níveis mudam há muitos anos. Então, gerou muita preocupação, mas quando os oceanógrafos, especialistas, começaram a falar sobre esse assunto, não há motivos para pânico. Mas gerou também muita coisa relacionada ao bom humor. A internet caiu matando sobre esse assunto. Imagine aqui o farol da barra, de onde nós falamos ao vivo. Talvez um dos principais cartões postais aqui de Salvador. Você vê somente o farol lá no topo. A Cidade Baixa, onde fica o elevador Lacerda, o Mercado Modelo, toda debaixo d'água. E claro, os mais de 50 quilômetros de praia aqui da capital baiana, serem todos devastados. Isso gerou muita preocupação. Em um momento de pandemia que a gente vive, estamos superando essa fase difícil. Imagine passar pela pandemia e receber um tsunami. Os especialistas alertam que o que caracteriza um tsunami não é a altura das ondas, mas sim a intensidade, a força com que elas chegam. Então, a Cidade Baixa, por exemplo, seria rapidamente coberta pela água. E em seguida seria atingida aqui a barra, de onde falamos ao vivo, até Itapuã. Ou seja, praticamente todo o litoral de Salvador atingido e a cidade ficaria debaixo d'água rapidamente. Isso sem contar a ilha de Itapareca, que está aqui próximo, na Baía de Todos os Santos. Ou seja, o tsunami chegando aqui em Salvador seria uma verdadeira tragédia. Mas, pelo menos, ainda não há motivos para o pânico. Bate. É, agora, piada a gente não pode fazer, porque desafiar aí essa... Cada hora parece uma coisa mais surpreendente que a outra. Numa dessas, quem podia imaginar que essa Covid fosse matar tanta gente, né? Um vírus até hoje não estabelecido, a origem, fosse matar tanta gente. A gente mantém contato aí, tá, Henrique? A gente mantém contato para saber das autoridades. E eu acho que, pelo sim, pelo não, Salvador e outras cidades próximas aí, que poderiam ser atingidas, poderiam, né, botar algum tipo de sistema de alarme, correr contra o tempo aí, para a nossa população ficar mais tranquila. Caso aconteça alguma coisa, Deus permita que não ocorra, que esse vulcão continue de dormir, as pessoas possam ter uma rota de fuga.